Há exatos 34 anos atrás, acontecia um dos mais bizarros acidentes da aviação comercial, da história da aviação, e justamente com o Airbus A320 novinho em folha. Vou te contar bem resumido essa história. Ela é triste e bem curiosa, eu diria. Acontece que naquela época o A320 ainda não estava voando comercialmente. Ele estava em fase de testes e divulgação. E o Mannhausen Flying Club, lá da França, pediu então para a Air France fazer um sobrevoo com a sua nova aeronave em um show aéreo que estava acontecendo lá no aeroporto de Mannhausen-Hausberg. Não sei falar o nome em francês. A Air France falou que sim, pois era um evento bacana para poder divulgar essa nova aeronave. O avião já estava pintado com as cores da companhia. Ainda mais ela sendo a cliente de lançamento. Ele ia apresentar essa nova tecnologia, Fly-by-Wire, que era novidade. Isso é em 88, tá gente? Como era o primeiro voo com passageiros, não era um voo regular, mas era um voo com passageiros do Airbus, tinha lá tripulação, imprensa e ganhadores de um sorteio a bordo. Acredite, ganhadores de um sorteio a bordo. Bom, mas naquela época era meio comum acometer essas loucuras aí. Já começou errado justamente por ter passageiros a bordo de um voo que era de testes, principalmente fazendo uma passagem baixa, um sobrevoo. O plano era fazer essa passagem a cerca de 100 pés, 33 metros ali mais ou menos. Dois capitães experientes foram escalados para realizar tal manobra. O avião subiu a mil pés, cerca de 333 metros, e foi descendo até atingir os 100 pés. 33 metros, o que já é muito baixo hoje em dia, não existe mais isso. Só que a descida continuou para 50 pés e depois de 8 segundos para 30 pés. Apenas 10 metros do chão, o piloto tentou arremeter, mas não foi insuficiente. O avião entrou na mata e pegou fogo. Todos os passageiros e tripulantes sobreviveram ao impacto inicial, mas uma mulher e duas crianças vieram a falecer depois da inalação de fumaça, porque toda aquela fumaça é que elas ficaram presas no cinto de segurança. Uma investigação foi aberta e determinaram as seguintes causas. Uma altura de passagem muito baixa para os obstáculos que tinha ao redor do aeródromo, velocidade muito baixa e arremetida muito tarde. Acontece que os comandantes não concordaram com esse relatório e acusam que também não receberam plano de voo num tempo hábil. Eles receberam na manhã daquele voo, dia 26 de junho de 88. E também não receberam mapa do aeródromo, nada. O capitão Asseline discordou que ele tenha deixado uma arremetida para a última hora, dizendo que o computador Fly-by-Wire simplesmente não deixou ele arremeter, ele impediu de fazer aquele empuxo necessário. Ele alegou depois, durante as investigações, que modificaram a caixa preta da aeronave. Ela teria sido adulterada e faltavam 4 segundos dos dados. O capitão Asseline e o primeiro oficial, dois oficiais da Air France e o presidente do aeroclube, foram considerados culpados de homicídio culposo, aquele sem intenção de matar. Dos considerados culpados, apenas o capitão Asseline foi condenado a cumprir pena na prisão. E o relatório também recomendou passageiros proibidos em voos de demonstração, o que, enfim, era meio óbvio. As tripulações de voo deveriam receber mapa e levantamento sobre as condições do aeródromo e ao redor antes. E as companhias aéreas deveriam cumprir regulamentos sobre voos de baixo nível. Esse foi um dos acidentes mais controversos da aviação mundial, principalmente a aviação civil, pois essa suposta alteração de caixa preta, que não foi confirmada até hoje, apesar da clara alteração que foi feita nas caixas, além de corte de dados. Além disso, um comandante 747 na época da Air France duvidou da aeronave e jogou aí na imprensa várias informações sobre confiabilidade e duvidava da confiabilidade do Airbus A320. Ou seja, ele questionou, e naquela época não existia a palavra cancelamento, mas ele foi cancelado de uma maneira absurda também. Foi demitido e simplesmente desapareceu. Existem dois lados bem diferentes dessa história aí, porque a gente nunca vai saber a real verdade. Uns falam que a culpa é do comandante, outros, os comandantes que estavam na aeronave, realmente eles falam que foi um... Digam, o avião travou. O avião travou, eles simplesmente não conseguiram subir. Mas não precisa nem falar de passageiros a bordo, de voar muito baixo, cheio de árvore em volta, mas enfim. Os problemas que realmente existiam no Airbus foram corrigidos, especialmente do Fly-by-Ware, que é voar, digamos, por conta própria. E ele se tornou uma aeronave de enorme sucesso, voa até hoje, vai voar por muitos anos ainda, modernizada agora com a versão 1NEL, aeronave de um corredor para voos domésticos até internacionais, né? Principalmente aqui a Avianca voa muito internacional, e o NEL que agora já cruza os oceanos aí, a versão 321 no caso. Esse é um dos acidentes que hoje completa 34 anos, um dos mais controversos que a gente não sabe a real causa do acidente. Eu li alguns fatos aí, e eu acredito realmente que era um problema do avião, por ser um avião novo, e apresentou essa falha, e não teve escapatória. O avião entrou na mata com essas imagens que você viu. Se você gosta aqui do canal, aproveita e deixa um valeu aqui, de R$1,00, R$1,30, alguma coisa, R$2,00, R$5,00, se você puder, para contribuir, para que possa criar novos vídeos para vocês, novos conteúdos, porque está bem difícil ultimamente a gente conseguir monetização aqui no YouTube. Agora aquele abraço e até a próxima. Então, vamos lá.